Aqui eu estou fazendo a bolacha chueca, eu estou utilizando as três. Aqui eu estou fazendo a bolacha chueca, eu estou utilizando aqui as três ativações da noite anterior, vou ficar bem claro aqui, estou usando a farinha de quinoa, aveia e a farinha de amêndoa, estou incorporando aqui pequena quantidade só para fazer uma apresentação aqui. Aqui olha, aperta. Essa aqui é a farinha de amêndoa, poderia utilizar toda a farinha de amêndoa? Poderia. No caso como eu estou testando, apenas vou usar só uma pequena parcela que foi da ativação do Levan. A minha preocupação aqui é com o Levan, ativação do Levan. Aquele farinha de quinoa. Como eu estava dizendo, eu posso só usar cada um com a sua farinha específica certo? Eu estou usando trigo aqui, mas posso usar outra. Como eu estou fazendo um teste, então eu vou fazer gradativamente. Eu quero ver como é que vai se comportar isso no fogo. Eu vou colocar esse palco aqui. Eu vou colocar esse palco aqui. Eu vou colocar esse palco aqui. É que a massa não é para sova hein, isso aqui é só para incorporação, incorpora só. O fogo, o forno já está ligado a 250 graus tá, aí eu vou concluir isso daqui, as sementes estão todas incorporadas aqui ó, e ainda vou colocar o gergelim por cima, aqui um pouquinho maior, é que eu já aproveitei o fogo ligado já fiz um pouco mais esse daqui né. Vou cortar os colchinhos aqui, eu vou fazer com o rolo de macarrão, para você ver como é que fica, mesma coisa, eu uso normalmente a máquina, mas aí eu vou ter que fazer uns furinhos aí, para a massa não inchar, a máquina já deixa tudo rendado, não precisa fazer o furinho, então está aí, separado aí, beleza, vamos pegar agora e começar a abrir. Então, vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Mas bastante rizinho, olha que beleza. Esse daqui foi feito com farinha de amêndoa. Vamos lá. 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 Põe um pouquinho de água para o gergelinho grudar, eu uso bastante o gergelinho por cima, já pus a massa, você pode ver que tem semente de abóbora, tem tudo aí. Olha que beleza, olha que beleza assado, olha como é rápido, estupendo, muito bom.